O Ministério da Saúde acaba de aprovar 25 novas parcerias para o desenvolvimento produtivo para fabricar 16 medicamentos. Os novos produtos vão ser negociados com preço até 70% menor do que na última aquisição. Essas parcerias são destinadas à fabricação de medicamentos essenciais no tratamento de doenças crônicas, importados de alto custo ou ainda judicializados. Os contratos são importantes também por garantir a transmissão de tecnologia para os laboratórios públicos. A política do complexo industrial é estratégica para o nosso desenvolvimento. Não há país que se desenvolva sem ciência, sem tecnologia, sem inovação. E é essa a nossa luta diária e constante. O importante é fazer o nosso papel de indutor, indutor do desenvolvimento, através de ferramentas como a PDP e outras ferramentas na área de pesquisa, para que possamos incentivar as empresas. Também foram assinados 16 termos de compromisso para o desenvolvimento de 10 medicamentos biológicos por 5 laboratórios públicos. O ministro Ricardo Barros destacou uma série de avanços no abastecimento de medicamentos e citou o caso da hepatite C como modelo no fornecimento de mais tratamentos com maior economia. Aqui está um exemplo da negociação da hepatite C. Iniciamos em 2015 com 24 mil tratamentos. E agora vamos para 50 mil tratamentos, que são os remanescentes diagnosticados de hepatite C. Portanto, caminhamos para um programa de erradicação a custo de 3 mil dólares o tratamento. Começamos com 9 mil, agora estamos em 3 mil dólares o tratamento. Esta compra será por resultado. Compraremos a cura e não os medicamentos.